Você sabe o que é uma ramsa? Eu acho que você sabe o que é uma ramsa, mas também acho que você não sabe que ela tem esse nome. Porque às vezes a gente conhece um símbolo muito parecido com a ramsa, pelo nome de mão de Fátima. Eu tô falando aqui da versão judaica, daquela mãozinha que tem um olho no meio. Aliás, ramsa vem de ramesh, que significa cinco, os cinco dedos de uma mão. E por isso que ela tem esse nome. Agora, o curioso é que a ramsa, ela é um símbolo de conhecimento. Você tem uma mão. Mão em hebraico é yad. Você tem também um olho. O olho em hebraico é ayin. E se você juntar yad, ayin, mão, olho, yad, ayin, você chega em judea, você chega em dat, que é conhecimento. Agora, o mais legal é que esse símbolo de conhecimento é formado por esses dois elementos. E nessa ordem, mão, olho. A mão, ela representa a experiência, a vivência. E o olho, ele representa a observação, a reflexão. Ou seja, pra gente ter conhecimento, a gente precisa vivenciar e depois refletir. Se a gente só vivencia, isso é uma experiência, mas não é conhecimento ainda. Se a gente só pensa, isso é uma ideia, mas também não é conhecimento. Pra ser conhecimento, a gente precisa vivenciar e depois refletir. Necessariamente nessa ordem. Porque se a gente pensa e depois vai pra vivência, já com uma ideia pré-concebida, isso não é conhecimento, isso parece muito mais com preconceito. Então a Ramsar tá aí pra lembrar da gente, pra vivenciar a vida com uma certa inocência, sem ter uma ideia pré-concebida das experiências que a gente vai vivenciar, das pessoas que a gente vai encontrar, das relações que a gente vai ter. E depois refletir, pra que essas experiências possam ser internalizadas como conhecimento. Mas jamais inverter. Porque a gente quer viver a vida e a gente não quer ser preconceituoso em relação à vida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.